Dados inimigos obtidos Não consigo manter posição Oracle, acabei de enviar-te informações Dados inimigos obtidos Dados inimigos obtidos Dados inimigos obtidos Dados inimigos obtidos Oracle, obtivemos dados para ti Há demasiadas patrulhas Vou ter que esconder este corpo Informações adquiridas Dados inimigos obtidos Comandante, adquiri mais dados Sobre o inimigo Isto parece interessante Isto pode ser útil Oracle, vê o que podes fazer com isto Dados inimigos obtidos Dados inimigos obtidos Oracle, obtivemos dados para ti Dá uma olha dela nisto Dados adquiridos Oracle, acabei de enviar-te informações Dados inimigos Dados inimigos obtidos 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 Porto confirmado. Apanhei mais um. Comandante! Sim, estou a ver. Agora não. Encontramos mais informações. Apanhei mais um. Apanhei mais um. Apanhei mais um. Isto parece interessante. Idi duh du u i. Isto parece interessante. Comandante, adquiri mais dados sobre o inimigo. Encontramos algo aqui, Oracle. Encontramos algo aqui. Oracle, acabei de enviar-te informações. Dados inimigos obtidos. Oracle, acabei de enviar-te informações. Dados de pingadas automáticas não significa que saibam atirar. Eu conheço o perfil do Opscom. Ele não arriscará a equipa dele numa missão de suicidas. Ainda bem que se sente seguro, mas o meu trabalho exige um certo nível de desconforto. Chamo-lhe Protocolo. Já pensou no plano alternativo? O plano em que lhe ligue para a sede iria que falhámos. Não, Major. Não pensei muito nisso. Mantenha a operação ativa, independentemente do seu nível de conforto. Vamos atingir o Albuquerque. Tenho mais dados para a Oracle, Comandante. Só mais uns minutos, Sr. Gorman. Estamos a solicitar bloqueio. Não gosto de ir pronto. Sempre ao pelar. Porquê é que não se decida? Informações adquiridas. Acho que o motor chegou E ainda não há carros voadores E ainda não há carros Encontrei algumas informações, comandante Encontramos mais informações Dá uma olhada nisto Dá uma olhada nisto Oracle, obtivemos dados para ti Espero que não seja uma piada Informações adquiridas Ok Tu vais por ali Vi alguma coisa a brilhar Há informações úteis aqui Eu tenho uma prenda para ti Dados adquiridos Dados adquiridos Encontramos algo aqui, Oracle Oracle, obtivemos dados para ti Há informações úteis aqui Encontrei algumas informações, comandante Informações adquiridas E aí 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 Obrigado.